Oh baby, dance, 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 vem mexendo assim, sexy, 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 fala-me, fala-me, yeah Oh baby, dance, 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 vem mexendo assim, não pare, 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 com seu jeitinho sexy, sexy, sexy No meu ouvido fala-me, 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 tudo que eu preciso essa noite é você Nessa noite eu faço tudo pra te dizer Eu preciso de amor, eu preciso de amor E posto com esse jeito sexy Enculo baixinho que eu quero saber Preciso de amor, eu preciso de amor Mas eu sei que você sabe que outro amor não cabe Pode estragar, não vou parar Te quero demais Quero ver seu sorriso Quero ver seu rosto quando dança comigo Meus olhos e seus olhos, você sabe que eu preciso Vem sentir comigo, o calor do meu corpo Quero ver seu sorriso Quero ver seu rosto quando dança comigo Meus olhos e seus olhos, você sabe que eu preciso Vem sentir comigo, o calor do meu corpo Mas eu sei que você sabe Que o outro amor não cabe Vou estragar, não vou parar Te quero demais Pode estragar, pode estragar Sexy, sexy, sexy No meu ouvido fala, 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 me Dance, dance, dance